E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo, galera, se não me engano isso aqui vai ser o quarto vídeo do canal e o último vídeo do dia, tá? Como vocês bem sabem, hoje lançou a DLC Havoc, né? E com essa DLC veio o tão esperado modo Exo Zombies. Eu já trouxe o primeiro vídeo, que foi a introdução em português dublado aí, né? Vocês devem ter visto logo cedo. Depois eu trouxe eu jogando com o Luiz, né? A primeira parte de uma jogatina, da primeira vez que eu joguei o Exo Zombies, foi a primeira vez do Luiz também, do Ative Games. Se ficarem de olho e se não viram, é só dar uma olhadinha aí no canal que vocês vão ver. O terceiro vídeo foi um dos mapas já do multiplayer, infelizmente eu não lembro qual foi, tá? Só que vocês vão ver aí na hora que sair, vai ser cada dia um mapa do multiplayer. E agora, esse vídeo aqui é pra eu trazer minhas impressões pra vocês, cara. O que que eu achei desse modo Zombies? Hoje eu joguei esse tanto aí que eu tinha jogado com o Luiz, que eu gravei e tal. E depois eu fui e joguei solo um pouco. Eu já cansei de falar isso aí pra vocês, não só pra vocês, mas pra qualquer um que me pergunta. Que eu só consigo pegar as manhas de um jogo. Ó, meu celular fez barulho aqui, não sei se saiu no áudio aí. Mas eu só consigo pegar as manhas de algo, principalmente dos Zombies, se eu jogar sozinho, né? E eu então joguei um pouquinho só, joguei umas 3, 4 partidas e tal. Todas eu meio que passei do round 15, mas o máximo que eu cheguei, se não me engano, foi 18. Eu achei bem difícilzinho, mas vamos lá. Vamos explicar aqui mais ou menos o que que tem de mais e o que que tem de semelhante com os Zombies da Treak, que é o que a gente tá acostumado, né? Eu não vou mostrar um por um desses itens que eu estou falando aqui, mas eu falando pra vocês, vocês vão entender mais ou menos. Nossa, eu tô gravando da hora horrível, velho. Tá tendo, além de ter muito movimento aqui na rua, tá passando o carro o tempo todo, moto barulhenta, caminhão, etc. O bosta do meu vizinho ainda tá fazendo reforma. É, reforma, então tá barulho de furadeira e martelada o tempo todo aqui. Eu acho que saiu um pouco no começo da gravação aqui, mas tem problema não. Eu não posso deixar de fazer o vídeo, né? Por causa disso que eu vou deixar de fazer o vídeo. Eu sei que é chato, eu sei que eu quero sempre trazer a melhor qualidade, né? Só que às vezes simplesmente não dá. Mas, beleza. A primeira coisa que eu quero falar é sobre as armas, cara. Como eu já tinha dito na minha análise, existe realmente esse lance de evoluções das armas. Não tem um P.K. Punch propriamente dito, porém temos sim evoluções. Em vários pontos do mapa temos alguns... não digo tokens, não sei. Alguns pontos que a gente consegue fazer o upgrade na arma. O primeiro upgrade que a gente vai, vai pra Mark 2, depois Mark 3 e por aí vai. Não sei se tem o limite e mesmo se tenha, eu não consegui chegar, tá? O máximo que eu cheguei foi Mark 8, se não me engano, em uma das armas que eu joguei. Eu não sei se na última evolução tem algo a mais nem nada do tipo. Eu preciso descobrir. Sei também que tem uma Wonder Weapon no mapa, só que eu ainda não consegui pegá-la. Não sei se é na Mystery Box que a gente consegue, né? Mas, de qualquer forma, eu não consegui. Se for na Mystery, eu dei muito azar. Porque teve uma vez que eu fiquei muito tempo tentando pegar a arma e infelizmente eu não consegui, né? Inclusive a Mystery Box é da mesma forma que a dos Zombies da Treyarch, né? Na verdade é uma impressora 3D, né? Que imprime a arma na hora e tal. Tem vários pontos no mapa que ele fica, porém só em um ele vai ficar ativado. Mesma coisa, você vai usando, usando, usando. Vai ter um momento que ela vai dar um piripaque lá e vai mudar de local. Seria como se fosse o Ted Bear dos Zombies da Treyarch. Começou a furar de novo. Isso tá me incomodando muito, né? Basicamente é isso. As armas são as mesmas no multiplayer. Eu não vi se não tem alguma. Mas como no multiplayer tem tão poucas armas, eu acho que todas estão no Exo Zombies, tá? Os perks, cara. São 5 perks no total. Pelo menos o que tem disponível nesse primeiro mapa, né? Nesse... Nesse mapinha. Como é que é o nome do mapa, cara? Eu esqueci o nome do mapa. Coisa absurda. Só um minutinho. Isso. O mapa é Outbreak, né? Dá pra ver claramente que é uma instalação da Atlas. Eu não sei se é a Atlas propriamente dito. Quem viu a campanha sabe do que eu tô falando, né? Que é a empresa principal do... É... Personagem principal e tal da trama e etc. É... Pelo menos nesse mapa são 5 punks e a gente pode ficar com 5 ao mesmo tempo. Não tem esse lance de ficar só com 4, tá? Dava sim pra ficar com 5. É... Nós temos vários drops sim. É... Pelo que eu anotei aqui, eu lembrei. Eu cheguei a pegar o Insta Kill, o Kabum Double Points e o Max Ammon. É... Claro que tem outros nomes. Não é esse mesmo nome que eu falei aqui. É... Que esses são os nomes dos homens da Treark, né? Inclusive, a armadilha é pega em drop também. Assim que você pega, ele ativa todas as armadilhas do mapa, tá? É... A gente tem um diferencialzinho que são os Q-Striks, cara. Isso não tem nos homens da Treark, só que a gente tem nesse COD. Que... É... Pelo que eu me lembro aqui, pelo que eu fiz, é... São o seguinte. O drone de assalto, a camuflagem, a Sentry Gun e às vezes cai dinheiro. Não é bem o Q-Striks, né? Mas é o que vem de Care Package. É mais ou menos o que eu quero dizer. É o que... Né? São os itens que a gente acaba recebendo por Care Package. Beleza, galera. Falando um pouco dos itens, é... Eu tenho algo um pouquinho sério pra falar. Que é com relação à inteligência artificial dos zombies. É... Eu não gostei muito. Talvez pelo fato de estar meio dificultado demais, né? É... A gente morre muito fácil. Os zumbis, ele tem uma movimentação muito estranha. Saca? Você fica preso levemente fácil. Aí você pode falar. Ah, mas tem um pulo duplo e tal. É, realmente tem. Só que aí vem outras coisas. Como os zombies especiais. Igual aquele zumbi que dá... Por exemplo, que deixa a gente num instant, sacou? Que dá uma porrada na gente e a gente fica sem o Exo na hora. Você perdeu o Exo, sua visão fica horrível. Você não consegue dar o pulo duplo nem um dash pra frente. Que ajudaria bastante, né? É... Lógico que... Sei lá. Às vezes eles quiseram ajudar um pouco. Uma vez que, por exemplo, de começo, você já aguenta mais que dois tapas, né? Não é igual nos zumbis da Treyarch que se a gente tomar dois tapas a gente já cai. No começo sem ter o Jug, sacou? É... Mas, nesse caso, é meio complicado, velho. Pra mim, eu não gostei muito, assim, da inteligência. E era algo que já me preocupava antes, cara. No Twitter eu já tinha questionado isso. Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso. E lá eu já tinha questionado que o que mais me preocuparia nesses zumbis da Sledgehammer seria a inteligência artificial dos zumbis. Eu gostei, sim, do fato de no primeiro round já vir lento e tal, assim, como no da Treyarch, etc. Só que, de acordo com o que vai passando, sei lá, depois do round 6, da primeira vez que vem os dogs, aí começa a complicar um pouquinho, sacou? Até por isso eu não consegui ir muito longe. Claro, eu estou começando a conhecer o jogo agora. Pode ser, e com certeza é, que eu não tenho as manhas ainda, né? As manhas ainda. Então, eu ainda tenho que jogar um pouco mais pra eu ficar um pouco mais esperto e parar de morrer por bobeira, por exemplo. Mas, até chegar nesse ponto, acho que vai demorar um pouquinho. De qualquer forma, é uma primeira impressão. Claro, a gente vai mudando a impressão de acordo com o que vai jogando. Vocês sabem muito bem disso. Teve muita gente que falou muito bem do Ghosts assim que lançou. Não sei se vocês lembram. Hoje em dia, é o COD mais xingado pela grande maioria das pessoas. Claro, não vou falar que são todos. Mas muitas pessoas acabam xingando o Ghosts por conta do jogo que não é tão bom. Tá, isso só foi um exemplo só pra vocês entenderem, tá galera? Que tudo que eu estou falando aqui pode mudar. Voltando um pouquinho nos perks, eu esqueci de falar o seguinte. Existem três perks que remetem diretamente aos zombies da Treyarch. E dois que são novos, né? Que basicamente, sei lá, meio que aproveitam o fato de a gente usar um exoesqueleto, né? Primeira coisa, a gente só consegue esses perks depois de conseguir o exoesqueleto, tá? E o primeiro que já aparece assim de cara é o Quick Revive. A gente precisa nem abrir porta nenhuma que ele já vai aparecer. Infelizmente, é o único que eu não lembro de cabeça aqui o nome. Porém, é o Quick Revive. E não é à toa que se pegar três vezes, ele some. Você só pode ter o Quick Revive três vezes. E ele basicamente faz a mesma coisa. Quando você está sozinho, ele te revive. Você fica um tempinho ali, passa um tempinho. Se você cair, você levanta, né? Se estiver em co-op, você vai reviver o amiguinho, né? Mais rápido, né? O outro é o que equivale ao Jug, que é o Saúde Exo. Eu ainda não consegui calcular mais ou menos o quanto que ele aumenta da resistência do personagem. Só que pelo jeito que eu vi, ele aumenta sim um pouquinho, tá? Eu acho ainda que não é igual ao Jug. O Jug aumenta muito, cara. Quase triplica a sua resistência. Agora, no Exo Zombie, eu já não tenho essa certeza. O outro é um tal de soldado Exo, que sinceramente ainda não percebi muito o que ele faz. Mas a única coisa que eu vi que foi bem perceptível assim que eu peguei, é que a gente fica com aquele perk fervoroso. Que a arma não balança quando a gente corre, né? Que fica mais fácil de dar hipfire. Porém, eu imagino que ele melhore um pouco a estabilidade da arma, né? Deixa o recall um pouco menor. Eu imagino, né? Isso aí tem que ser testado também. O outro, que remete ao Speed Cola dos Zombies da Treyarch, é o Recarga Exo. Mesma coisa. Recarrega mais rápido, ponto. Mas nada de interessante. E o último, que é exclusivo desses Zombies, né? Que é o Pancada Exo, cara. Que nada mais é que quando a gente dá aquele pulo duplo, a gente pode descer com a porrada, né? Com o chute violento pra baixo. Eu vi que mata sim, dependendo dos Zombies. Se ele tiver com muito dano, vai matar. Só que pelo que eu percebi, ele faz é derrubar e dar uma meio que uma estunada nos Zombies, né? Isso aí ajuda um pouco pra gente dar uma aliviada quando tiver muitos Zombies na nossa frente. No mais, galera, é só isso. Tem uma variedade bem legal de Zombies, tá? Tem um Zombie que meio que explode. Que ele vem meio verde, meio esverdeado assim. Você vê ele brilhando de longe. Tem esse que deixa a gente estunado. Que você vê ele cheio de coisas elétricas em volta. Tem um round especial dos Dogs. Que é geralmente o round 5. Sempre no round 5 tá vindo Dogs. Da mesma forma, vindo o Max Ammon no final. É interessante. Não vi nada demais nesse Dogs. A não ser que da segunda vez que ele vem, já vem Dogs evoluído, por exemplo. Com aquele negócio esverdeado de explodir. Ou com o negócio de dar stun. Então, não é o Dogs propriamente dito somente. Tem um outro round especial. Que é de uns Zombies meio que... Não vou dizer Zombies infectados. Que seria Pleonasmo, né? Que todos os Zombies estão infectados. Só que esses são um pouco diferenciados. Que eles são bem mais rápidos. Fica uma fumacinha verde saindo deles e tal. Se eles tocarem na gente, a gente fica infectado. E começa a contar um tempo ali. Que se a gente não for em um lugar pra desinfectar. Nós vamos morrer, né? Além de contar esse tempo. Pra cada nova porrada que a gente tomar nesses Zombies vai diminuir mais rápido esse tempo, né? E tirando isso, até onde eu fui no round 15, que não foi... Ou 18, não lembro. Que não foi lá muita coisa. A única coisa que eu pude reparar de novidade foi isso aí. Eu estou muito animado, tá? Como eu já tinha dito até no Twitter lá. O meu hype foi alcançado, né? O jogo não foi nem além do hype que eu tinha e nem abaixo. Então foi tranquilo. Foi mais ou menos o que eu esperava, né? O trailer que eles lançaram já entregou muita coisa, cara. Então a única coisa que eu queria saber agora jogando foi com relação à inteligência artificial dos Zombies, né? Foi exatamente o que me chateou um pouco. Porém, é o que eu falei. Eu ainda não acostumei com o jogo, né? Acontece também do zumbi estar numa boa e do nada dar um salto em você que te quebra todinho, saca? Então, esse tipo de coisa é meio chatinho. Eu tenho quase certeza que a melhor estratégia não é ficar circulando, cara. Eu estou observando, jogando um pouquinho. Não vi ninguém jogando, nem dicas, nem nada. Não vi a live do Mordinho, nem nada. Porém, eu tenho uma leve impressão que o melhor a se fazer não é ficar circulando. Estava dando uma olhada no mapa. Ele é gigantesco, só que ele é meio que um ciclo. Dá para você ir andando, assim, entre os lugares e, sei lá, andar em ciclo dentro do mapa, sacou? Igual é feito em Shangri-La, por exemplo. Em Shangri-La, se não me engano, tem como fazer isso. Então, eu tenho quase certeza que a melhor estratégia vai ser partindo por aí, né? Mas, de qualquer forma, vou jogar um pouquinho mais para ter certeza. Beleza, galera? Então, é isso, galera. Eu vou jogar um pouco mais essa semana. E, na semana que vem, eu acho que eu faço mais uma análise só para atualizar minhas impressões com relação ao jogo, tá? Como eu já disse, essa é a primeira impressão. Geralmente, a primeira impressão é a que fica, porém, com jogos, isso costuma não ser verdade, tá? A não ser que você pare de jogar um jogo. Vai que você tem a primeira impressão, para de jogar, então, com certeza, essa impressão vai ser a que vai ficar, porque você não vai ter como melhorar essa impressão. Mas, de qualquer forma, vamos ver se a gente consegue melhorar, né? Eu já gostei. Vamos ver se consegue ficar melhor, né? Eu estava com esperança desse jogo diminuir um pouco o hype meu para os Zombies da Treyarch, que vai vir no final do ano. Só que, eu acho que, mesmo assim, ainda não vai diminuir muito, não. Ainda vou ficar muito hypado. Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado dessa mini análise aí, tá, galera? Acabei me enrolando muito, tá? De qualquer forma, me desculpem por isso. Se gostarem, cara, não esqueçam de apoiar, de dar o like, de adicionar nos favoritos. E de se inscrever, se não é inscrito, tá? Vou tentar cobrir o máximo que eu conseguir os Zombies, tá? Eu não sou um canal focado em Zombies, vocês sabem disso. Só que é um modo de jogo que eu gosto bastante. Como eu trago aqui sempre o que eu gosto, eu vou sempre tentar trazer os Zombies até quando eu estiver gostando, que eu acho que vai ser difícil eu deixar de gostar, tá? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais e até o próximo vídeo. Falou!